Tuas limitações serão a tua ruína. Cult de carcinagem com assassinato de H21. Ficou fudido. Nossa, devia ir legal, hein? Você é louco, pai. Tomou. Tem que apavorar o oponente pra tiltar, tá ligado? Pode que eu perdi o Eevee, cara. No final, isso foi ruim pra mim. Um minion que eu perco já me quebra, tá ligado? Que pá, que era melhor eu ter morrido e não ter perdido o minion do que sair vivo e perder o Eevee, cara. Agora essa lane aqui dá uma merda. Será que ele pode só pular em mim, se não é, né? Meu Deus. Caralho, eu errei o ano, cara. Uh, nice. Cara, ritmo fatal me quebrou muito. Ele bateu muito rápido. Mas ele se fodeu nisso. Perdeu muito o minion. Perdeu a vantagem. Cara, então, galera. Ó, sob o grasp na camille, você usa grasp e met up que você não pode estender a troca, entendeu? Aqui eu só estendi a troca porque eu tinha muito o minion a meu favor. Porra, muito dano, mano. Ele não vai deixar eu passar. Ele tem flash. Ué, deixou? Ué, deixou? Essa fruta aqui pra crashar o Eevee top e me avisar de gank. Se ele pegar 6 aqui, eu acho que eu morro, mano. Eu não posso falar neles de qualquer jeito, não. Cara, então, se eu uso o conquistador, cara, eu tenho que desistender a troca, tá ligado? Boa. Mano, o cara pegou 6 no meio da troca de novo, cara. Que mal surtudo. O virado pra lua, porra. Tem que bater, mano. Viajei aqui, eu não orei pra turma. Ô, mano, acho que eu vou fazer trindade de novo. Ih, já era, na real. Comprei item que não pode. Vou estar suave. Eu acho que comprar esse item aqui pra camille estando de grasp é muito ruim, mano. Então, já comprei esse aqui. Eu vou adiantar logo o ruptor. Cara, na secundária de camille eu uso a mesma coisa quando eu estou de control. Às vezes eu uso o osso revestido e estilo de best se eu precisar. Mano, o cara está só pulando igual um idiota sem cansar, cara. Eu vim sem ataque de pijão na runa. Eu estou dando mó lento, mano. Porque o Sunfire não é mais mítico? Não sei. Eu acho que é assim. Cara, eu estou muito forte, mano. Fala correto. Acabou o game, mano. Eu não fecho a ruptura assim e já era. Cara, é pior que eu acho justo o que o Riot fez, na real, com os tanques. Porque era realmente muito limitado, tá ligado? Tinham tanques que não tinham muito... Por exemplo, o Mundo. Mano, o Mundo era uma merda, tá ligado? Eu acho que os itens de tanque não funcionavam muito bem nele. Agora tem o item de tanque da vida pra caralho, tá ligado? Inclusive de Mundo, eu não gostei de fazer Coração de Aço, galera. Eu acho que é melhor fazer Jack Shaw. E esse Radiant aqui até agora eu não sei qual campeão que é bom com essa porra, mano. Eu acho que é o item de suporte, mano. Eu acho que é pra um campeão, tipo... Ou pra um game assim, que por exemplo, você não vai ganhar a side e você quer só dar suporte pro teu time. Tipo, foda-se. Ficou com o Hypercarry. Ficou bonitinho, hein, mano? Ficou. Ficou. Este, tem uma Lulu aqui. Na real, acho que é trofa desse aqui, mano. Eu vou comprar... O Jantar é a Hidra Raivosa. Pior que esse item aqui é bom pro Shen também, mano. Mas depende muito do que você tá contra, cara. Por exemplo, se você tiver contra uma Fiora, que é impossível a matchup, você faz essa porra aqui, tá ligado? Porque o Coração de Aço não me dá nada. Você não vai bater nela, tá ligado? Isso. Cara, Camille é broken, né, mano? Olha a distância que eu pego com o cara, mano. Isso é roubado, cara. Vou até o inferno buscar o cara. Flash por 116 gold? Irmão, não é um flash por 116 gold. É o flash pra deixar o cara derretido mentalmente, tá ligado? É pra impor a minha... Impor uma moral no mental do cara, entendeu? Deixar ele fudido, tiltado. Tá pô? Tem a questão psicológica por trás. Dead é um bom champ pra masterizar? Hum... Dá, cara. Sinceramente, eu não sei dizer se isso é bom, não, cara. Mas é divertido. Como faz pra dar o dano verdadeiro com a Camille, você tem que dar esse Qzinho aqui, ó. Eu dou o primeiro Q, aí eu dou um chute. Daí o segundo chute vai ser dano verdadeiro, tá ligado? O que é isso, cara? Ela cancelou meu Q? Caralho, a animação do meu Q saiu, não saiu? Hidra, raivada, ruxada? Talvez. Pra Camille, eu não sei, sinceramente. Uma parada do Edda Camille, olha só. Esse aqui, parece que não vai pegar, correto? Mas, ó, vou explicar pra vocês uma parada do Edda Camille. O Edda Camille, ela meio que... Na hitbox, no final, tem meio que uma bolinha, tá ligado? Tipo, é invisível. Mas ela meio que, tipo, detecta a parede, entendeu? Ó, aqui parece que ela não vai pegar, mas pega, tá ligado? Então você pode abusar disso pra você, tipo, Usar o teu E no Max, no Max Range. Ó, por exemplo, uma coisa importante também. Muita gente faz isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero andar pra cá. O cara tá aqui, ele faz isso, tá ligado? Mas é muito melhor você jogar bem reto, mano. Tipo, se tu jogar reto, você voa muito mais longe. Ó, vou demonstrar aqui. Tipo, joga retinho assim, tá ligado? É muito melhor, vai muito mais longe. Uhum. Será que tem um arde aqui? A Milha é boa quanto a Fiora? Não. A princípio, não. Mas dá pra tu ganhar, tu joga bem, tá ligado? Não vou matar, né? Nossa, eu morri. Caralho, tomei a bola da Líria, velho. O Jano é um boneco competitivo, é. Mas a princípio, ela funciona mais com o Yasuo. O B1 no competitivo, pica ela e com o Yasuo juntos, tá ligado? Cara, não tem nem Django, é só fazer, velho. Uma coisa importante de Camille, galera. Tudo que você tiver de algo pra clicar aqui, você dá o quê, tá ligado? Porque você ganha, tipo, o True Damage, entendeu? E logo que eu tenho que aplicar o Coração de Ferro na Alma, vi. Cara, isso é maneiro, mano. Mas eu acho que ainda assim o item não é bom pra ela, velho. Mas é legal. Isso é uma interação legal. Mas eu acho que, tipo, os itens são muito melhores. Você pode fazer ou manopla até, não acho que seja tão horrível. Mas depende muito da situação. Eu acho que só se tiver full a dedo do outro lado, tá ligado? Eu acho que só se tiver full a dedo do outro lado, tá ligado, 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 tá ligado.